E agora é tudo, e agora é tudo Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares em extravendo Olhando todas as tuas lágrimas E me levantou a te falar Peraí o que me sentem com Quem mandou a cala verde Quem mandou a cita Eu te amarei Eu te amarei Quem mandou a cala verde Quem mandou a cita Eu te amarei Filho, eu não te amo Filho, eu não te amo Ah, é aqui a cala verde E cá a cala verde Eu te amarei As pessoas são grudas, milagres tão acento, e querendo que seja feliz. O meu coração é o seu coração, e eu te amarelo. Tenho o tempo de querer, que não te louco, que eu vou pra você. Amém. 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 Vai nesse canto, Deus Aqueles que estão nos presídios Aqueles que estão Mergulhando nas drogas Aqueles que é o Deus Que se encontram sem nenhuma saída Aqueles que se encontram Desesperados Pai, vai te encontrar Esse jovem lá na boca de fumo Lá no prostíbulo Meu Deus, em nome de Jesus Lá nos pães Vai nas torres Vai libertando Vai libertando Vai tirando as carras Do diabo Entra na mente Entra na mente Entra na mente Vem tirando, Deus Toda a luz é maligna Toda a luz é maligna Vai no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Salva 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 Vamos orar agora pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, para que Deus tenha competência, para que Deus tenha sabedoria. No nome de Jesus, Pai, te apresentamos, Senhor, com graça, te apresentamos o nosso presidente, te apresentamos, Senhor, todos aqueles que têm, Senhor, poder e autoridade ali, Pai, cobre cada um com Deus, Santo, entra com providência no nosso Brasil. Entra nas mães, entra nas mães, vai desarticulando toda uma dica do diabo, Pai, o Brasil é teu, o Brasil é teu, a nossa nação é tua, a nossa nação é tua.